Música Olá para você que está ligado no Viagem Regional Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Acaba de chegar aqui em Manicoré O barco motor São Sebastião Primeiro Vamos acompanhar o momento da aproximação desta embarcação A gente está aqui na escola que vai para o carro da estrada A gente está se esperado em qualquer estudo Para a gente ir de onde é A gente é profissional gordinha na estrada Restaurante, padaria E não tem ouro de mel A gente fez a galinha de carro para a estrada A gente tem atletaques aqui para a gente fazer A gente não tem nada de ensino, mas é isso A gente não tem nada de ensino A gente não tem nada de ensino Tem apenas um segundo ano A gente tem um segundo ano E veio com muitos passageiros, hein? Olha aí, ó. Momento da atacação. E vocês acabaram de assistir a chegada do barco motor São Sebastião I, aqui em Manicoré, vindo de Porto Velho, capital de Rondônia. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado.